Sr. Padre, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado por ter convidado. Ora é essa. O que é que tem feito? Já está preparado para o Natal? Estou. Já está preparado? Como é que vai passar o seu Natal? Já sou de ministro há 72 anos, já tive muito tempo a me preparar. Já está há 72 Natais, não é? Já está preparado. Já há 72 Natais. Mas como é que vai passar o seu Natal? Como é que é o Natal? Vou passar lá de maneira franciscana. Aliás, como sabemos, o Natal é celebrado hoje em todo o mundo, sobretudo ao jeito que São Francisco de Assis inventou em Grécia, quando fez o primeiro presépio do mundo. E nós, os franciscanos, mesmo em Portugal, ainda hoje temos a tradição do chamado despertar do menino. Ou seja, na noite de Natal, depois da consoada, os frados, vai cada um para a sua cela e à hora exata, normalmente 11 horas, meia-noite, o superior do convento, chamado guardião, vai com uma imagem do menino, bate à porta e chama. Cristo nasceu para nós, vindo e adoremos. E faz uma enorme proteção com velas cantando. Cristo nasce, nós, viste, é lindo. Cristo nasceu para nós, vindo e adoremos. E é como assim vamos se morar. Com alegria. Muito bem. Sabe o que é que me faz confusão? Explique-me só uma coisa. No presépio, o menino Jesus está nu, está nas palhas, está nu. Ah. E José e Maria estão cheios de roupa. Porquê que a vaca e o burro têm que estar a bafichar para o aquecer? Porquê que eles não tiram um casaquinho e não dão... Bom, a tradição, e mesmo com aquela referência da Escritura, ele realmente diz que estava envolvido em paninhos, não é? Ah. E mesmo os cânticos da tradição popular referem sempre o menino que estava em seus paninhos. Mas, de qualquer maneira, tudo aquilo é uma encenação lendária. Pois. E, portanto, a ideia de ser posta a vaquinha e o burrinho, trair o bafozinho quentinho para o menino, significa que se quer salientar que Deus fez um pobrezinho. Um pequenino com frio, como todos nós sofrendo. Mas está carregadinho de roupa. Está carregadinho de roupa o São José. É, é que naquela cultura a roupinha ajuda muito, mesmo quando estão no deserto, no calor, andam com aquelas aljapas todas muito grandes e tal. É a cultura. Como é que é o seu dia-a-dia? Como é que é o... O meu dia-a-dia é levantar de manhã, como toda a gente... Acorda muito cedo? Às 6h20, todos os dias. 6h20, isso é hora? 6h20, não é muito tarde. Não. Não, é hora que me dê-lo. Não, não é que me dê-lo. Até às 6h20, às 7h, tive a missa e depois comecei o meu dia a rolar. Para levar as coisas e amanhã, se Deus quiser, às 6h20 estou levantado, às 7h15 estou a caminho de Castelo de Vida, onde vou participar numa conferência internacional, só de sobre exatamente as relações entre as religiões, o judaísmo e o cristianismo. Como é que estão essas relações? Essas relações, historicamente, não foram muito simpáticas, como todos nós sabemos, desenganadamente com a intervenção da Inquisição, mas hoje, felizmente, há um bom diálogo, existem mesmo, de um lado e do outro, organismos para promover o diálogo interreligioso, que nós consideramos todos, julgo eu, que uma das grandes urgências da humanidade é haver diálogo entre as culturas, entre as etnias, entre as religiões. Há mesmo este princípio, que julgo muito fundamentado, que se não houver paz entre as religiões, não haverá paz, de facto, no mundo. E foi por isso que, por exemplo, o Papa João Paulo II, tão saudosa memória, em 27 de outubro de 1986, reuniu em Assis, terra de São Francisco de Assis, o profeta da paz, os dirigentes religiosos das variedíssimas religiões. E ali fizeram, todos, cada um, na sua própria cultura e na sua forma de expressão religiosa, uma oração, exatamente, pela paz. Este ano, que vem agora aí, 2011, será-se-á o ano jubilar do espírito de Assis. Muito certo. Chama-se espírito, ou lógica de Assis, exatamente, esta ideia de todas as religiões, de procurar entender e valorizar a diferença de cada um. O Sr. Padre, é presidente da família franciscana. Sou. Os franciscantes fazem um voto de pobreza, correto? Fazem pobreza, obediência e castidade. Basicamente, tudo o que tem não é deles, é de toda a gente. Exatamente. Não tem direito de propriedade. E o que é que faz a sua? Aliás, nós fazemos, eu mesmo fiz, então, se nós fazemos, na altura em que entrámos para a Ordem, um documento, um texto oficial, chamado de renúncia à propriedade. Em que tudo é de todos, exatamente. Em que tudo é, exatamente, ao serviço de todos. O que é que faz a sua reforma de 7 mil euros? Eu não tenho uma reforma de 7 mil euros, mas todos... Não, não tenho, não. Isso era o que querias. Não há dúvida nenhuma. Eu adorava. Eu adorava. Agora, exatamente, quer eu, quer os outros, tudo aqui, exatamente, pertence à Ordem. No meu caso, por exemplo, aquilo que recebo, ou da reforma, ou de outras coisas que possa ter, em relação a algum trabalho eventual, que normalmente agora são poucos, até já sou um reformado, e trabalho, como sempre, trabalhei na Dida, fundamentalmente, como voluntário, nos bombeiros, nas misericórdias do Instituto, sempre como voluntário, gratuito. Houve algumas situações em que tive remuneração, o caso, quando fui comissário para Timor, presidente dos migrados, presidente do Monte Pico, que tive 25 anos, amos e cortes. Então, não tem essa reforma que veio nas notícias, vinha nas notícias de certa altura, que tinha uma reforma. Primeiramente, 1990, se me não engano, embora depois, às vezes, quando eu fiz uma declaração que os notícias andaram para aí, tem alguns bom vídeos, tudo isso, vinha a perguntar é, aquilo que recebo, seja o que for, eventualmente, naquele ano, aquilo, ou menos, ou mais, com certeza, em que é que se aplica? Vai, no meu caso, daquilo que recebo, e não é nada que se pareça comigo, vai diretamente para o convento dos senhores, logo para a conta dos senhores, nem passa pela minha mão. Uma parte é disponibilizada pelos meus fratos, para eu poder socorrer as coisas do dia a dia. E é que tem o cartão dos franciscanos? Alguém tem o cartão multibanco dos franciscanos para levar? Sim, algum tem, tem. Exatamente, o encarregado. Não tem todos? O encarregado. Mas iam ter todos, quer todos? Não, normalmente, há alguns que precisam de ter, e são autorizados a ter, mas tem, obviamente, também um controle, e tem que prestar conta. Claro. Agora, uma coisa é certa, nós não temos mesmo propriedade nenhuma, às vezes, e dizem, ai, tem o carro, tem a casa, não tem carro, não tem casa, não tem nada, pura e simplesmente, não tem nem quero ter. E às vezes não sente atração por valores materiais? Não, não sinto a mínima, não sinto a mínima. Sinto que é bom a gente utilizar as coisas, na medida em que elas sejam necessárias, mas não tenho nenhuma necessidade, não preciso nem, não tenho mulher nem filhos para criar, não tenho propriedade, não tenho casa, não tenho nada para guardar, para que é que eu preciso das coisas? Eu e os outros todos, não é? Agora, penso, sim, e muitas vezes, me preocupo com isso, é que há muita gente que necessita, e tudo aquilo que a gente puder canalizar para ajudar quem necessita, deve-se exatamente fazer isso. Aliás, todos aqueles recursos que tenho, muitas vezes, não são os meus, mas posso motivar pessoas, e muita gente me pergunta, mas e se você conhece também o mundo da solidariedade, quem é que se podia ajudar? Você é que sabe, quer crianças, quer doentes, quer idosos, quer não sei o quê, veja lá, se quer fazer, ou gostamento, ou quer fazer uma doação, seja aquilo for, olha, em timor eles precisam, em Angola estão agora muito necessitados, e o conhecimento desta realidade pode-nos ajudar muito, e pode ajudar muito nós termos exatamente essa disponibilidade, é por isso que os fratos, chamados mendicantes, francescanos, dominicanos e outros, fazem o voto de pobreza para estarem disponíveis, não precisam de ter. Deixa-me só fazer, eu tenho aqui tantas perguntas que gostaria de lhe fazer, seu padre. Não, não, não. Tiveram a trabalhar, perguntam eu assim. O tempo é pouco e eu tinha muitas perguntas para lhe fazer, e a culpa não é nossa, nem sua. Diz-se que, a certa altura, que ir para padre é um chamamento. Chama-se normalmente disso uma vocação. É a vocação, talvez, é a vocação de padre, de médico, de, olha, de ator, de locutor. E é um chamamento maior do que uma mulher, neste caso? É um chamamento, não, quer dizer, há atração. Você sentiu atração por uma mulher e nunca pôs em causa a sua... Não senti isso, não era homem completo. E até diria mais, não era atração por mulher e por homem. Lá por homem eu não estava nada interessante. É isso que eu queria ouvir, seu padre. Não quer nada.